Música Fone, carregador, adaptador, cabra, ciber, nem carregador para carro, 5 anos é o fone, tem carregador, fone, carregador, adaptador, cabra, ciber, carregador para carro, Fone, 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 fone. Música 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 A Aparela é 2, a Aparela é 2, o Nuruca é 2, tem uma mulher. A Aparela é 2, tem uma mulher. Não, lá é igual que é o Correira do Trilha, é igual a mulher. Sai aqui, não é igual a mulher. Aqui não, o que tem que fazer é a remoção. Isso é foda. Palmeiras da Aparela. É, é verdade. Acesse ao terminal rotundário, linha 3, vermelha, do redor, linha 8, diamante, dança e vermelho. Desembarque pelo ar direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão, entre o 3 e a 4 forma.